O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, atrás de Estados Unidos, Índia e China. E o Rio Grande do Sul é o segundo estado produtor brasileiro, atrás apenas de Minas Gerais. Na última década, a produção leiteira cresceu uma média anual de 4%, mais do que o consumo interno, que aumentou pouco mais de 3% ao ano. Os participantes da audiência pública enfatizaram o desafio que o Brasil tem hoje de incentivar o consumo de leite no país e de buscar novos mercados no mundo para evitar a queda do preço. Aqui, nessa audiência pública, está se criando um centro tecnológico lácteos dentro da Unijuí, a Universidade de Juí, que é uma das universidades comunitárias de maior respeito. Então é muito importante essa audiência. Veja que em fevereiro nós estamos vivendo uma crise muito aguda da questão do leite. Preços muito baixos, produtor desassistido, produtor sofrendo as consequências e ainda uma operação. Os palestrantes também ressaltaram a necessidade de pesquisa e inovação na cadeia produtiva do leite. Eles reclamaram da dificuldade de obtenção de crédito e assistência técnica no campo, além do aumento dos custos de produção. E pediram que a presidente Dilma Rousseff não vete o projeto aprovado no Congresso Nacional que isenta o óleo diesel utilizado pelo produtor rural do PIS e da COFINS. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária já aprovou requerimentos para realizar mais dois debates. Em Porto Velho, Rondônia, o tema será a regularização fundiária. E em Belém do Pará, a comissão vai discutir a produção de cacau.